Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Esta reprogramação tem como objetivo mudar o seu autoconceito, ou seja, o que você pensa sobre si mesmo. Se você se identifica com a pobreza, se você se considera pobre, essa será a sua realidade, enquanto não se livrar desse autoconceito. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entra em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja se livrar em definitivo de problemas como crenças limitantes sobre o dinheiro, procrastinação excessiva e falta de autoconfiança, conheça a nossa solução completa clicando no link da descrição. Agora, vamos começar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar do dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me me permitem realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro para trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar do meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permitem realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me me permitem realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em minha abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é o meu dinheiro. Eu tenho uma energia maravilhosa e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho uma energia maravilhosa e divina. 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 Eu Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para você. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permitem realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporcionar. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro de todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. o que gosta é uma energia maravilhosa. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu amo o dinheiro e dois musicos. verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente com pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo e continuamente com os outros que vivem com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho sete. Para mim ganhar dinheiro é fácil e naturais. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ser dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricos. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricos. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade para ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em acesso. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 1, 2, 3, 3, 4. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ser dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. E não sei agora. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricos. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricos. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 10. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 11. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. 11. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. 12. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 12. Eu amo ter dinheiro. 12. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 13. Eu tenho muita facilidade para mim. 14. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. 15. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 15. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 15. Eu amo o dinheiro. 16. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 17. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 18. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 18. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 19. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. 19. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 20. Eu amo ter dinheiro. 20. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 21. Eu aprendo com muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 21. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 22. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 23. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 23. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. para mim, verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permitem realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realmente realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalho. Eu amo trabalhar. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me me proporciona para ganhar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em minha abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me me permitem realizar. Eu tenho muita facilidade em mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar e me administrar em meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 0. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade. Eu tenho muita velocidade. Eu tenho muita qualidade de dinheiro. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas подобias. verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permitem realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 8. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. 9. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente certas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permitem realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me me proporciona. O dinheiro me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permitem realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidades. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ser dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar prazer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar prazer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar todo o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Oito. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Oito. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu amo ter dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Sete. Eu aprendo... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Dois. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Oito. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em adaptação. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade para ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 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 pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar todo o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro de todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em acesso. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade para ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade para ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro de todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro. Tchau, tchau.